Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem este domingo. Olha, minha cataleia branca que floriu as quatro flores, que linda, aquela que a dona Sirlei me deu. Olha que linda, perfumada, gente. Eu não sei o nome dela, mas qualquer hora dessas eu vou classificar minhas flores. Agora que der certo, olha aí que linda. Deu a dole, cor de rosa, tá que linda, ó, com mais um botão. Olha o outro meu aqui, lindo. Só atualizando, né, as minhas suculentas. Olha, a vagem do amarilho, esse vermelho. Viu? Que lindo. E o outro companheirinho dele aqui, ó, tá vindo com um botão também, ó. Aquele amarelo ainda não veio botão, não. Minha solanop está aqui, ó. Parece que elas estão gostando daqui, ó. Que a sua mãe é bonitinha, aí eu vou filmar direitinho. As minhas suculentas, ó, agora o sol vai batendo aqui, ó. Olha a minha árvore do deserto, minha rosa do deserto. Que lindo, olha, não parece um buquê? Olha que linda. Eu andei polinizando, vamos ver se deu certo. Minha vermelha está ali, ó, que linda não abriu. Vamos lá no meu pequeno emílio, tchau. Gente, está um calor, um sol. Olha o meu pequeno, meu que dói. Olha, gente, vocês estão escutando? Olha, olha a Sabiá cantando no fundo, que coisa mais linda. Não é uma dávida de Deus? Escutem para vocês verem. Olha, gente, começou a abrir, ó. Aquela mão de três hastes, ó. Gente, vocês conversam com as flores? Conversam com Deus? Pois é, eu converso com as flores. Converso com Deus também. Converso, conto tudo para Deus, das minhas dores e das minhas mágoas. Converso com Deus. Também converso com as flores, até brigo com elas. Essa aqui não deu flor esse ano. Conversei com ela, briguei com ela. Ela está linda, mas não deu. Como vocês sabem, sou apaixonada por catiléia grande, né? E eu andei ganhando um moço, né? Olha aquela ali, ó. Está o bruto dela lindo, ó. A mais nova que eu ganhei é essa daqui. Veio também com a espata floral. Eu ganhei essa semana. Olha as patas dela aqui. Tomara que ela dê flor, igual aquela armada que eu ganhei de Dona Cirlei. Olha lá, que bruto lindo. Olha essa. Que bruto lindo. Essa aqui é aquela que eu ganhei de atreuzinha com coxunilha. Olha como está bonita. Aqui é a minha com cheirinho de coco. Que linda que ela está. Os botões eram duras pra caramba, gente. Olha essa aqui, ó. O brutinho dessa aqui, que linda. Olha, que linda. Olha, aquela que a minha filha me deu, que eu falei que eu tinha amarrado. Olha, que linda que está os brutinhos. Minha Wanda está aqui. Olha lá, a folhinha dela já está dando pra ver a folhinha nova, ó. Estava bem pequenininha, como já cresceu. Olha que eu ganhei da minha amiga Dila. Está escutando, gente. Que linda ela cantando. Olha que eu ganhei da Dila daqui. Os botões ainda, ó. Não, abriu. Quando abriu, volto a falar pra vocês. Olha a minha chuva de ouro. Abriu tudo, ó. Acho que tem pouquinho botão pra... Pra abrir. Olha aqui, gente. Escuta que linda ela cantando, gente. Olha aqui que linda. Começou a abrir, ó. Olha que linda. Quando abrir mais. Todo domingo eu estou postando. Vamos ver domingo que vem. Vou postar pra vocês de novo. Essa aqui eu estou querendo dar pra minha filha. Vou ver se ela tem, se ela não tiver. Vou dar pra minha filha, que eu já tenho uma dessas. Olha, estão lindas. Estão lindas. Olha essa aqui. Abriu também. Lembra que eu mostrei o botão pra vocês. Olha lá, abriu. Que linda. Estão lindas. Estão lindas. Ela está cantando lá naquele pé de ameixa lá. Está cantando. Aqui não dá pra mim filmar elas lá. Caso só. A minha cologele cristata já caiu, ó, raste. Já está aqui bonita. A da minha filha está aqui linda. Estou cuidando. A hora que eu for lá, eu vou levar pra ela. Porque ela não veio aqui ainda. Aquela danada. Ela está... As coisas estão perto do casamento dela e ela não veio aqui. Está muito tarefada. Olha lá o brilhinho. E está aqui mesmo. Olha como estão se desenvolvendo as minhas mudanças. Olha lá. Esticatuleia. Estão lindas. Essa minha aqui também é branca, ó. É a da nascida que me deu. Essa é aquela que eu trouxe Santa Catarina. Que deu flor. Deu só um, dois flutões. E olha lá. A espata está cheia lá. Não sei quantas flores que ela vai dar. Tem essa espata e tem esse bruto lindo ali. Vamos ver. A Fabiá parou de cantar. Vocês viram? Estava linda. Ela no fundo. Ela foi embora. Bom, então é isso, gente. Só um vidinho curto para ver. Se você abrir. E os botões que não se abriram ainda. Então é isso, gente. Olha, não é uma dávida de Deus. Então, gente. Eu converso com elas. Até brigo com elas. E converso com Deus também. Conversa com Deus. Porque isso aqui é uma dávida de Deus, né? Converso com Deus. Você já hoje conversou com Deus? Contou a Ele tudo o que você está sentindo? Conversa com Deus. Conta a Ele tudo o que você sente. Que Deus vai ouvir. E vai te ajudar. Junto a Nossa Senhora. E vão interceder por você. Porque nesse mundo que a gente vive hoje. Desamor, né? De violência, né? Só Deus mesmo para nos fortificar. Vamos espalhar mais amor. Vamos visitar os nossos idosos, nossos pais, né? Quem tem seus pais perto. Vão ver eles. Porque às vezes vocês têm os pais perto de vocês. E não tiram tempinho nem para vê-los. Um dia isso vai doer no coração de vocês. Porque nada é eterno, né? Um dia vai embora. Mas vocês sabem. Recentemente eu perdi meu pai. Ele morava pertinho de mim. Eu ia direto lá ver ele. Ia sempre. Todo domingo. Faz uma falta tão grande. Eu tenho minha mãezinha. Mora longe de mim. Não posso ver ela toda semana, né? Talvez não posso ir sempre lá. Porque ela mora longe. E ultimamente eu não vou. Porque eu tenho esposo que é idoso. E eu não tenho coragem de deixar ele sozinha. E é ela que vem me ver agora. Mas me dói tanto no domingo que eu não posso ir lá, dar um abraço, beijá-la, né? Quando ela vem, eu aproveito porque eu posso. Ela teve esses dias aqui comigo. Foi um domingo maravilhoso que eu passei com a minha mãe o dia inteiro. Então, vocês que tem a sua mãe, seu pai, não deixem de amá-lo. Não deixem de respeitá-lo. Tá bom? É isso que eu tinha pra dizer pra vocês. Tchau. Até qualquer dia. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha. Dá uns like aí, pra ajudar eu no meu canal. E eu tenho outro canal também, que é Artesanato da Má. Vai lá, segue eu lá. No meu canal. Pra divulgar meu trabalho. Bye. Tchau. Um beijo pra vocês. E até qualquer hora. Tchau. 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 Tchau.